Por 11 votos favoráveis, a Câmara de Vereadores de Capivari de Baixo acolheu nesta segunda-feira o segundo pedido de impeachment contra o prefeito Vicente Correa Costa, afastado por suposto crime de responsabilidade. O processo tem até 90 dias para ser concluído a partir da data de notificação ao chefe do Poder Executivo. Vicente virou réu no fim do mês passado na Operação Mensageiro, que apura suposto esquema de corrupção envolvendo coleta de lixo em várias cidades do estado. Então, na verdade o povo vem cobrando isso, essa questão já faz tempo. E a gente estava analisando, estava esperando alguma resposta do GAECO, se ele ia ser caçado por lá, se ele ia ser solto, na verdade o que ia acontecer. Mas apareceram duas denúncias também e aí a gente resolveu colocar em votação e colocar em prática, na verdade, e vamos até o fim agora. A gente vai primeiro notificar, vai ser notificado o ex-prefeito, o advogado dele vai ter 10 dias para se defender e depois nós vamos fazer investigação, nós vamos para cima, vamos buscar a verdade, vamos ver o que vai dar. Durante a reunião foi colocado em votação o recebimento da denúncia e a criação de uma comissão processante para investigar as acusações contra Vicente. Os trabalhos serão iniciados em até cinco dias e a comissão deverá notificar o prefeito que terá o prazo de 10 dias para apresentar a sua defesa. A partir de hoje já estamos conversando para ver os caminhos que devemos seguir para que nós possamos trazer a verdade para o povo de Capivari. se for, tiver que condenar, caçar, vamos caçar, agora se tiver que absorver também vamos absorver. A gente não vai fazer justiça, a gente quer fazer justiça e quer que a justiça seja feita. A gente vai buscar todas as provas, testemunhas, vamos tentar entrar em contato com o GAECO para ter acesso ao processo. Também vamos ter, com certeza também, a gente vai ter um apoio jurídico também, né, para estar acompanhando esse caso. Aí vamos elaborar todo o processo, vamos chamar as pessoas que tiver que chamar e em 90 dias entregamos para a Câmara para decidir. Desde a prisão de Vicente, a vice-prefeita Márcia Carnin assumiu a gestão interina de Capivari de Baixo. O prefeito está preso desde o começo de fevereiro.